Olá meninas, tudo bem? Começa esse vídeo bem acabado, mas já já as coisas vão melhorar. Vocês gostaram bastante da make que eu estava usando no último vídeo, inclusive nela estou usando muitos produtinhos novos que eu comprei recentemente. Produtos que eu estava doida para adquirir e já fui fazendo essa maquiagem para compartilhar com vocês meio que uma primeira expressão. Alguns estão com prinhas, outros recebidos e nem todos utilizem nesse vídeo, até porque não tem como, né? Comprei a base mate hipoalergênica Oil Free TB Make da Pausa para Feminice. A cor que eu comprei é a C40, paguei R$40 em uma lojinha de make na Taquara. Comprei corretivo da Dalla Makeup também, corretivo 03, é um corretivo super bem comentado também. Ele custou R$12,00 se eu não me engano, super baratinho. Também comprei o batom mate Dalla Makeup, batom líquido efeito mate. Esse aqui é na cor Aline, é um nude lindo, foi 12 alguma coisa. Esse daqui eu usei no vídeo, mas não foi comprei, ia ser recebida Arc Makeup, um delineador líquido maravilhoso. Máscara para se soltar o Temptation da Maybelline, mostrei no vídeo de comprei de farmácia. Base mate Eudora Soul, estava louca por essa base há um tempo, não é muita novidade, mas finalmente vou poder testar. É a versão ultramate, essa aqui eu ganhei da lojinha Cheiro Bom Presente. Ó a minha cor Beige 2, essa aqui ainda não usei não. Tem muitos batons aqui, todos da Eudora, também da Cheiro Bom Presente. Essa aqui é a versão Lip Tint, esse aqui é a cor Nude Studio, bichinho fixa que é uma beleza. Pra fechar, tem esses três batons aqui da Eudora, dois da nova coleção, Pink Nudes. Esse aqui leva o nome da coleção, é Pink Nude, ó como ele é rosadinho. Esse já é o Pink Fumé, é a cor que eu usei no vídeo de hoje. E esse é a cor Nude da linha Kiss Me. Pra fechar uma das estrelas desse vídeo, usei as sombras da palitinha da Mariana Sade. Eu estava louca por elas, mas estava me segurando um pouco porque eu achava um pouquinho salgado. Encontrei na Alica, o preço não estava tão salgado quanto algumas lojas que vi. Ainda ganhei um desconto, e essa palitinha está com o vidro quebrado. R$10 de desconto, só por R$59,90. Amei, trouxe na hora. Chega de conversa, bora conferir a atuação desses produtos e o passo a passo da maquiagem que vocês pediram. Começar a preparação hidratando a pele com o creme nutritivo da Nivea. É um creme que eu adoro, porque além de hidratar, deixa o acabamento da make bem bonito. Seguida, primeiro teste com a base matte da Pausa para Feminice. Essa base tem embalagem de pump, que é bem interessante, dá pra dosar a quantidade. A textura dela é bem cremosa. Você já consegue perceber que a sua cobertura é de média pra alta. Espalha super bem, usei a esponjinha da Mariana Saad. Inicialmente gostei da sua cobertura e da tonalidade. Agora o corretivo da Dalla Makeup. Corretivo também cremoso, uma cobertura bem média, bem potente. Me lembrou o corretivo da Tracta. E também espalhei com a esponjinha. Agora selar esses produtinhos com o pozinho matte touch da Ruby Rose. Já embaralhando. Esse aqui é o pó banana. Espalhei com a esponjinha que eu estou apegada. Esponjinha de tecido, de algodão. E aplico naquelas áreas pra iluminar, fazendo o processo baking. Enquanto preparo agora a área dos olhos com a palhetinha da Mariana Saad. As sombras são lindas. Eu começo com o marrom mais clarinho. Usando como transição, sombra de transição, como base das sombras. Esfumei, marcando o côncavo com um pincelzinho bem fofo. Agora esse tom de sombra mais alaranjado, que eu adoro. Pego outro pincelzinho de esfumar. Esfumando, marcando o côncavo. Deixando o sombreado bem bonito. Trazendo essas mesmas sombras, rente a raiz dos cílios inferiores. É um processo que eu adoro. Agora com essa sombra douradinha, meio cobre, cintilante. Vou depositar na pálpebra móvel e no canto interno do olho. Vou criar esse ponto de luz meio discreto, meio glamuroso ao mesmo tempo. Que dá todo o destaque. Finalizar agora a pele. Vou remover todo o pozinho. Com a mesma sombra marrom, que a gente aplicou pela primeira vez. Vou aplicar no rosto, fazendo esse processo de contorno. Muitas meninas me sugeriram e eu gostei. Tive que insistir um pouquinho. Mas deu certo. Blush, vou aplicar o tom mais alaranjado da palitinha Bare Cheek, da Ruby Rose. E o iluminador também. Essa opção de iluminador com fundo douradinho. Delineado. Não filmei, gente, porque sou uma catástrofe. Mas eu fiz um delineado gatinho. Cílios. Investi muitas camadas com a máscara Total Temptation, da Maybelline. Como eu não utilizei cílios postiços pra mostrar pra vocês o resultado da máscara. Eu investi nela. Então foram muitas camadas. Pra finalizar, batom mate da linha Pink Nudes, da Eudora Soul. Essa cor é o Pink Fumé. E eu acho que combinou com a maquiagem. Deu um toque bem bonito. E esse é o resultado final da maquiagem. Usando os produtinhos novos. Algumas comprinhas recebidas. Me conta aqui o que vocês acharam. Qual produtinho vocês querem resenha. Que eu volto logo em breve. Trago todos os detalhes pra vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.